Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto Desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações Pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas E deixa um like também nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma Que o trabalho que o Marcola tá fazendo aqui é algo relevante pra você, tá? E óbvio, assim, você me ajuda bastante, eu vou ficar feliz e contente com o sorriso nos dentes Tenho dito isso? Vamos aí ao vídeo Opa, meus amigos, mais um sinal de alerta aí em relação a Huobi Justin Sun gasta 100 milhões de dólares em criptomoedas para tentar salvar Huobi do colapso, tá? Então vai, Marcola, você acha que a Huobi vai quebrar? Olha, eu acredito que não, mas eu não tenho certeza absoluta Não coloco minha mão no fogo pela empresa e não descarto essa possibilidade Então o que aconteceu? A gente tá em uma crise de confiabilidade gigantesca O mercado das criptomoedas tá, assim, borbulhando de informação E todo mundo quer ver quem vai ser o próximo a cair Quem vai ser o próximo a quebrar Desde a quebra da FTX, desde a queda dela da FTX Tá todo mundo aí imerso em uma crise de credibilidade E a Huobi anunciou que tava demitindo 20% de seus funcionários Então o pessoal começou a fazer saques em massa da Huobi Ela passou por um teste de estresse E misteriosamente, Justin Sun, CEO da TRON também, né? Que é um dos sócios aí da Huobi Pegou e meteu 100 milhões de dólares lá dentro Ué, mas se a empresa tá bem Se ela tem saldo pra pagar todo mundo Se ela tá funcionando Se ela está saudável Por que cargas d'água alguém precisa pôr dinheiro de fora? Então, assim, pegou mal Pegou muito mal pra Huobi aí Não penso que ela vai quebrar Mas que tá pegando mal, tá pegando Isso só faz acender, ó O fúdia, medo, incerteza Galera olhando pra ela Então, tem coisa estranha aí, cara Sei lá Não coloca Não tô falando pra você não colocar seu dinheiro na Huobi, né? Mas é aquela velha história Você não vai deixar na corretora O dinheiro que você não vai mexer Pera aí, você não vai mexer no dinheiro? É um hold que você tá fazendo? Você tá guardando a longo prazo? Ou é uma grana que você não vai operar ela, né? Enfim, daí você deixa na carteira, cara É uma coisa mais básica do mundo Eu divulgo a Binance no meu canal Falo a respeito dela Mas, assim, não importa qual corretora seja Se amanhã ou depois eu estiver divulgando a Colcoin Ou qualquer outra empresa, enfim De qualquer modo A regra é a mesma Você vai deixar na corretora Só aquilo que você vai operar Naquele momento que você vai operar Você tem alguma banca de mil reais Deixa cem Duzentos reais do máximo lá dentro Porque se quebra Se vem o Estado e coloca alguma lei mirabolante A corretora é hackeada Tem qualquer problema Se a grana não vai ficar presa Você vai perder seu dinheiro Então, tá? Via de regra Coloca grana em carteira Não em corretora Corretora é só o mínimo do mínimo do mínimo Aquilo que você realmente precisa, tá? E olha Para os descentralistas de plantão, né? Ah, eu só uso corretora descentralizada Mas, meu amigo A corretora descentralizada Ela cobra taxas muito altas Ela é mais segura Claro, ela é muito mais segura 90, 99% das vezes Só que o que acontece é que Muitos trades que a gente faz Muitas operações que a gente está fazendo lá Às vezes a diferença para você Fechar zerado Lucrar Ou ter prejuízo É ínfima Tá? Então tem muita operação Que a gente fecha ali na navalha, meu amigo A gente faz a projeção para ganhar E tal Não tem stop Mas tem vezes que a operação não anda E você não pode ficar ali em frente ao computador E você começa a ver que está sendo umas notícias Enfim E aí você vai encerrar a operação E justamente Em vários momentos como esse É a diferença de você ter um trade Que perdeu ou que ganhou Então A taxa mais barata É algo fundamental E as corretoras centralizadas Muitas vezes Como por exemplo a Binance Está fazendo aí Até taxa zerada em alguns pares Pois Dei um prato cheio para quem opera Ah, mas então você prefere perder em segurança Não sei o que Faz parte de um risco calculado Então Ah Depois que a corretora quebrar Você vai ver o que é risco calculado Então Aí é que está Eu vou colocar a minha operação de um dia O que pode acontecer Eu perder minha operação de um dia Sem a corretora quebrar É esse o risco que eu estou calculando Porque muitas vezes Se eu vou lá e operar Na corretora descentralizada Eu não vou ter os meus recursos Não vou ter as mesmas ferramentas Então Não venha com esse tipo de argumentação Porque Corretora descentralizada Faz Faz muito do que a centralizada faz Mas ao mesmo tempo Eu não consigo fazer tudo que eu preciso Tá É a mesma coisa que instituição bancária Você acha que eu não preferia abandonar 100% o uso de banco Encerrar minha conta no Nubank Encerrar minha conta no Santander Claro 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 que eu quero fazer isso Mas o que acontece É que muitas vezes Eu fecho o contrato com uma pessoa Muitas vezes Eu vou fazer uma negociação Muitas vezes acontece qualquer coisa Como que eu vou ficar sem conta bancária Então Pra mim Corretora centralizada No nicho cripto É a mesma coisa Você não tem muito o que fazer O negócio é você Assumir que Vez ou outra Talvez você precise dela E pronto Só isso E olha só Não é só sardinha Que está saindo do mercado Das criptomoedas Tem uma galera Era um pouco mais parruda Que deu um pulinho pra fora também Porque não está entendendo a situação Banco com sede em Nova York Abandona a cripto Após ano tomutuado No caso foi o Metropolitan Bank Tá Eles citam aqui Metropolitan Bank Holding Que é uma holding Do Metropolitan Commercial Bank Enfim Diz que está saindo completamente De sua vertical Relacionada a criptoativos Então gente Vamos ser sinceros Em relação a situação O mercado está ruim Existe uma crise De confiabilidade Muito grande A gente não vê uma projeção De melhora Exatamente pra agora Mas Mas O que acontece é Um banco Assim como qualquer outra empresa Coloca na balança Eu estou trabalhando Com esse ativo aqui Eu vou trabalhar Com esse produto Tem quem compra Esse produto Existe alguém Que vá Dar valor a isso Existe mercado Pra isso Então Muitas vezes Não se trata exatamente Do Bitcoin E das criptomoedas Não estou querendo passar pano Pra fundamento aqui não Mas A questão é Se você não tem público Se você não tem adesão Se você não tem gente Que vai comprar isso daqui E você não tem capital Pra manter aquilo Que você criou A sua estrutura Proporcionalmente É cara Pra você E você não vê uma projeção De crescimento Pra agora O que você faz? Você se desfaz desse produto E pronto Acabou Sem remorso Quando vier outra oportunidade Se ela vier Você pega o produto Estrutura de novo Você já fez isso antes Então basta Repetir a história Então é isso que Exatamente o Metropoli Também que está fazendo Ele percebeu Que não tinha como Ganhar dinheiro com isso Nesse momento Com os modos Com a estrutura Que ele tem Da maneira com a qual Ele queria Então ele está Se desfazendo disso E eu tenho certeza Absoluta Se o mercado bombar A aceitação do Bitcoin Começar a crescer Ele volta a participar E já era BTG Pactual Ignora a bear market E pode investir Até 1.5 milhões De reais Em empresas Cripto E blockchain Então por meio Do Boost Lab O programa de potencialização De startups Do banco De investimentos Eles vão fazer Aí vão pôr Uma grana preta No nicho das criptas Esse olha assim Pô mas O Metropoli Dinheiro Quando está na alta Preço subiu Bitcoin subiu Corre todo mundo Para comprar Bitcoin caiu Corre todo mundo Para vender E o movimento É o contrário Quantas vezes Eu já não falei Isso aqui no canal Negócio de você Comprar Quando caiu Não caiu Não caiu Agora você toma Sua decisão E quando subir Aí você vende É tantas vezes Que eu já falei A respeito de Você comprar Você comprar E vender E quando o mercado Isso em uma alta Então o mercado Ele sobe com topos De fundos ascendentes Você identifica Topos de fundos ascendentes Então você vai Comprar Quando há um recuo E vender Quando está em cima Em um mercado Descendente Topos de fundos Descendentes Você faz o contrário Você vende E aqui você faz A recompra Daí sobe um pouquinho Você vende Daí você faz A recompra E assim sucessivamente E é isso que o BTG Pactual está fazendo Não diretamente Em relação a um trade Mas em relação A estratégia mercadológica Ele está primeiro Ele identificou O momento de baixa E ele falou Esse é o momento De investir E é onde Ele justamente Está entrando Só que a questão É que Talvez nesse momento De baixa Não tenhamos Tantas startups Assim Tantas empresas Querendo divulgar Projetos E tudo mais Ou querendo colocar Suas ideias Em prática E são justamente Aqueles que se prepararam Devidamente Durante o período De baixa Que vão começar A ganhar dinheiro Nesse momento Essa daí Que é a verdade É verdade Transcrição e Legendas Pedro Negri